O que é o Fofocalizane? 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 Eu sei. Cabe um monte de gente sentada em cima e quando chega lá no meio do mar vira. Você já foi? Não, tenho medo. Não? Faz tempo? Você já foi? Eu tenho medo. Você nunca foi da Bandana Bolt? Não. Não sabe de nada. Ó. Babado, confusão e pequi. Essa daí é daquelas que eu quero dar essa fofoca atrás do sofá. Direto de Goiás essa notícia. É, menina. Ex do cantor Luciano diz que ele é um cowboy que gosta de outros cowboys. O quê? Ela que falou, não tem nada a ver com isso, nem conheço ele pessoalmente. Quem conhece é o Carlos Hernandes. Exatamente, eu vi essa baixaria no Instagram. Você viu que o Carlos Hernandes é uma praia com o Luciano? É, porque conhece. É assim com o Luciano. O Carlos Hernandes é a nossa fonte, mais que o Léo Dias. E teve outro tipo de confusão aí. Os filhos do Catra, eles brigaram e a confusão foi vista até da lua, gente. Acho que porque são muitos, não é verdade? Eu também acho. 32? 32 filhos brigando? Como é que você vai separar? Ó, daqui a um pouquinho nós vamos falar por que eles brigaram. É, acho que é uma briga num baile funk, né? Bom, isso foi você que falou. Sabe o Neymar? O Neymar, ele tinha umas contas pra pagar, uns boletos. Terminou de pagar os boletos. Conseguiu terminar os boletos esse mês, né? É, e agora ele disse que tá começando a juntar dinheiro pra pedir a Bruna Marquezine em casamento. Gente, será que a gente vai ser convidado? A crise chegou até no Neymar. É, menina, daqui a pouquinho nós vamos falar do Neymar. Tem coisas do Neymar. Em homenagem ao Dia das Crianças, a foto de hoje é de criança, João. Não tem Dia das Crianças, a foto de hoje é de criança, João. Não tem Dia das Crianças, a foto de hoje é de 12. É, mês das Crianças, outubro, não é? Deixa eu ver. Não é, Douglas? Mês das Crianças, tem uma foto de uma criança. Cadê? Tem que descobrir quem é essa criança aí? Não, é um tchutchuco, uma tchutchuca. Eu acho que é uma tchutchuca, porque tá com brinco. Tá com brinco? É, você não tinha visto, né? Eu vi. Aumenta o óculos, querida. Eu vi. Você tem miopia ou astigmatismo? Os dois. Pra não ter briga. Ó, eu acho que é a cantora, deixa eu ver, acho que é a Vanessa Camargo, pequena. Parece, né? Eu acho. Você fica com a Vanessa Camargo. É, não sei, você não me deu nenhuma dica. Eu vou dar dica daqui a pouco, depois é a primeira notícia. Com essa imagem que eu tô vendo aí, você que tá acompanhando, pelo amor de Deus, me ajude. A Fran Venana, você tá assistindo, sabia? Fran, quem é? O Fran, me ajuda. A Fran, ela palpita, mas ela não manda mensagem. Ela é danada. Quem é essa criança? Eu não sei. Eu acho que é a Vanessa Camargo. Que é a Vanessa Camargo, né? É. Pode ser, por enquanto? Ramô, Ramô, Ramô. Ela não canta assim? Pode ser essa. Bom, não sei. Vamos começar as fofocas? Vamos começar. Não dá tempo, depois de terminar. A Nira. A Nira, a cantora Nira. Todo mundo sabe que ela é, olha ela aí, ela é do The Voice México. Que é La Voz. É? É La Voz? É La Voz. La Voz. La Voz. La Voz. Ela é uma das juradas lá do programa do The Voice, né? Na versão mexicana que é apresentada pela Televisa. Começou domingo? Começou domingo. E disse que foi, teve mais de um mês de preparativos, de ensaios. Foi muito cansativo. E o povo mexicano estava desesperado para assistir. É porque ela é uma estrela lá no México. Ela é. O povo ama a Nira. Ela é muito famosa no México também. Bem, mas o que eles não imaginavam, aliás ninguém imaginava, é que a Anitta fosse dar uma bola fora dessa. Foi um bafão. Foi um agafe, né? Foi um agafe. Foi agafe do dia, do domingo. É porque foi assim, não é só a Anitta, né? É a Anitta, o Carlos Rivera, a Natália Gimenez e o Maluma. E o Maluma. São os quatro jurados. E domingo, como domingo foi o primeiro programa, eles estão na primeira fase, que é aquela das audições às cegas. Às cegas. Todo mundo fica de costas, o candidato chega lá, se apresenta, o pessoal só sabe da voz, só ouve a voz, não sabe quem é, o que que a Anitta fez. E aí, quem gosta, olha a cara dela, que aí ela já tinha feito o negócio, ó. Ela, tipo, caguei no maiô. Menina, você não pode falar isso agora. É. Por quê? É defequei no maiô. Defequei no maiô. Isso. Aí, o que que ela fez? Ela tava ouvindo uma voz linda de uma pessoa cantando. E ela assistiu, a música, inclusive, me chama Te Amaré, do Miguel Bosi, que eu não sei quem é. Nem eu. E esse homem tava cantando e ela achou a voz linda, uma voz, assim, sedutora. Aí, os outros todos já tinham apertado o botão, já tinham virado a cadeira. Aí, o que que ela fez? Ela falou, ah, não vou só apertar. É. Porque apertar, assim, todo mundo faz. É normal. Ela levantou da cadeira dela e, eu vou ter que dizer, porque isso aconteceu. Ela sentou. Ela sentou no botão. Ela sentou no botão. Aí, quando virou a cadeira... Aí, ela cruzou as pernas. Ela foi, tipo assim, ó, plena. É. Ela, plena, sentou no botão, virou a cadeira. E, quando a cadeira virou, era um padre que tava cantando. Ai, que bafão. Que pico. Gente, um padre. Ela acha que você seduziu, cara. Ela acha... Isso, exatamente. Ela virou um padre. Ela virou as pernas, fez assim, sentou no botão, virou. Era um padre. Fez assim, ó. Mas, ó, a brasileira tem que... Todo mundo fez nada. Ei, Brasil. Ei, meu Deus do céu. Tem que passar vergonha. Não crede. Pois é. Aí, ela deu um grito. Ela fez assim. E falou palavrão, né? Que a gente não pode reproduzir. E fez essa cara que vocês estão vendo aí na foto, ó. Você acha uma coisa... Ô, Anitta! Anitta, o que é isso? Pelo amor de Deus, hein? Aqui no Brasil, ninguém faz isso. Da próxima vez, ela vai bater normal. Hã? Da próxima vez... Como é que bate normal? Assim. Ah, tá. Não, não é assim. Como é que é? Porque essa cara balazé... Você tá fazendo a cara de Murilo Benício. Eu tô fazendo a cara do... Sim, ó. Feliz. É, tá certo. Vai, faz assim. Canta aí. Eu vou virar pra você. Eu quero que essa cadeira vire semana que vem. Ó, tá ouvindo, menino? Ó, é... Efeitos especiais. Efeitos especiais. Vencemos a gente... A gente terminou o assunto, Anitta? Eu acho que fechou. Anitta, por favor, não vai apertar... Aperta o botão com a mão. Com a mão, né? Você tem as mãos. É... Cadê a foto da criança? Eu tô sem pescoço. Tá estranho você. Eu tô estranho. Ah, essa foto. Eu acho que é a Vanessa Camargo, hein? É carioca essa criança. Carioca? Carioca. É, acho que a Vanessa Camargo não é carioca. Acho que ela é goiana. Essa criança tem 39 anos hoje. 39 anos? 39 anos. É uma mulher, então, né? Eu acho que... Então, deixa eu ver... Nossa, que difícil. É uma criança carioca que tem 39 anos. Uma criança carioca... É, uma criança bonita. Bonita. Bonita? Eu acho. Você acha bonita? Eu acho. Eu acho que é... Ai, pelo amor de Deus. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não sei quem é. Alguns homens acham que essa criança é bonita também. E alguns acham que não? É. É gosto, né? Gosto é ego, né? É. É... É isso mesmo. Então, eu não sei, hein? Gente, quem é a criança? Tem gente falando aqui quem é? É o David Brasil. Pode ser. Ah, é mulher. Você falou. É a David Brasil. Eu também. Ó, eu não sei quem é. Eu achei que a Vanessa Camargo... A Simone Bernardes quer mais dicas. Ela tá aqui com a gente. Ô, Simone, eu também quero. A Fran colocou dois olhinhos. Eu não sei o que parte que foi. Mais dicas a Fran também. A Maria Vitória tá dando risada. Então vai. Atende os nossos telespectadores. Mais dicas. Ó, essa criança é formada em publicidade, mas ela não atua na área. Agora ficou fácil demais. Ela trabalha em TV. Trabalha em TV? É. Pronto, eu não vou falar mais nada. Vamos falar de Pabllo agora? Eu acho que é... Ela é jornalista, eu acho. Pode ser. Não sei. Pode ser. Essa criança carioca, 39 anos, fez publicidade. É aquela que apresenta o Esporte Espetacular. Como é que é o nome dela? A Fernanda? Fernanda Gentil. Acho que é a Fernanda Gentil. Eu só falei um que eu tinha que falar. É que eu sei que ela é carioca. É. Tipo, você chutou. Chutei. Bem mal chutado. É? É. Então, você vai ver como chutar. Vamos falar de Pabllo? Vamos falar de Pabllo Vittar. Aliás, já que nós estamos falando de Rio de Janeiro, Pabllo Vittar parou uma praia do Rio de Janeiro ontem. Vamos mostrar a foto? Por causa dessa foto aí, ó. Quer dizer, não dessa foto. Ele tá com a camiseta da Argentina e um biquíni branco? Eu vou explicar. Quer dizer, a Pabllo Vittar estava gravando ontem, numa praia do Rio de Janeiro, um novo clipe dela. E esse é o look do clipe. Ela tá de biquíni branco. E na parte de cima é a camisa da seleção argentina de futebol. Ela não tava sozinha, não. Tinha muita gente aí com ela. Tinha segurantes, né? Modelo. Olha lá as modelos correndo. Ó. Tem as modelos correndo na praia. Correram na praia, dançaram. Fizeram um monte de coisa nessa praia aí. E chamou muito a atenção das pessoas que passavam pelo local. Não só do grupo que acompanhava por conta de ser uma gravação, né? E apesar que ela tá assim de biquíni, camiseta amarrada, disse que ela tava super à vontade. Pousou pra fotógrafos e foi maior ao que ele. É, disse que foi uma coisa super simpática. Agora, o que chama a atenção... Eu não vi a banana boat. Eu falei assim, ó. Eu olhei no mar e juro... Eu só vi até agora a camiseta do... É. Foi aí, ô Douglas, por favor. Quem falou que tinha banana boat? Aquela primeira foto que você colocou. Quem falou que tinha banana boat, né? Eu, sinceramente, eu tô olhando no mar. Não tô vendo banana boat em lugar nenhum. Será que é lá atrás? Então, eu tô vendo uma ali. Teve um cara do lado, deve ser fotógrafo, alguma coisa assim, né? Da da equipe. Agora, olha, ela tá com um corpão. Corpão. Deve fazer ginástica. E o quê? Tá com um corpão mesmo. Tá com um corpão, com um cabelão. Mas a banana boat que, olha, eu sinceramente não sei cadê. Eu acho que a notícia é falsa. Fake news. Fake news, gente. Fake news, gente. Tem banana nenhuma aí na foto? Fake news invadiu, foi focalizando. Ah, não. Você teria coragem de usar? Você chegou a essa fonte? Não, a gente pegou aqui dos sites que a gente pega todas as notícias. Não, você teria coragem de colocar biquíni branco? Cavado assim? Não. Por que não? Por que não? Você já foi pra praia? Já. Fala uma praia que você já foi. É, Buritão. Tô zelendo. Eu também já. Fala outra. Não, uma praia do Nordeste que você já foi. É... Você já foi pra praia? Maragogi. Maragogi. Você tá lá em Maragogi, ninguém te conhece. Não. Você teria coragem de usar um biquíni cavado, branco, assim? Teria. Ah, tá vendo só. Aperta mais um pouquinho que ela vai até pra praia de nudismo. Muito bom. Ó, Pablo, gostei. Eu também gostei. Agora tô ansioso pra ver o clipe. Eu também quero saber desse clipe. Que música que é? A gente não conseguiu a confirmação. É, não. Só as fotos. Então, a gente falou que a praia virou um bafafá, em nota a praia negra. Em nota. É, a gente mandou em nota. A praia negou tudo. Você sabia que a impressa falou que não tinha banana boat nenhuma. Não tinha banana boat. Tinha apenas os figurantes, os fotógrafos, as pessoas que estavam ali tomando banho de mar e que tiveram um dia diferente. É, gente, nada a ver. Muito bem. Ok? Aham. Cadê a criança? Ainda falta. O que que ele falou? Ainda falta 20. Ó, uma criança carioca, uma criança de 39 anos, que trabalha na televisão. Essa criança aí, ela é empresária também. Empresária? Empresária. E tem 39 anos? 39 anos e trabalha em TV. E é bonita. E é maravilhosa, eu acho. Ela trabalha na televisão, ela é... E o que ela faz na televisão? Você não pode falar? Por enquanto, não. Mas ela é casada e tem dois filhos. Ela é casada? Uma Pedro e uma Antônia. É a... O Marco Leandro, me ajuda? Eu não sei quem é. Ela é bonita? Eu acho ela maravilhosa. Eu acho que ela é atriz agora, você falando assim. Pode ser. Pode ser atriz. Ela deve... Ela tá no ar atualmente? Não. Não tá? Não sei se ela tá no ar. Ixi, então tá sumida. Pera aí. Não, não tá no ar não. Mas ela não está na geladeira. A Marcia Goldsmith deve ter mais de 39. Ela não está na geladeira. Eu quero deixar bem claro que é uma atriz que está na ativa. Ah, é uma atriz! Entregou! Olha só como é fácil. Entregou. Eu tenho que dar dicas. Eu tenho que dar dicas. Simone Bernardes. Simone Bernardes. Ô Douglas, põe o povo aí que o pessoal tá mandando mensagem aqui. A Simone Bernardes, a Franciele Venâncio. Ô Fran, me ajuda. A Fran quer mais dicas. Eu também quero. A Valéria Gregório acabou de entrar e tá falando oi. Então, eu não sei quem é. Gente, eu tô ficando inquieto. Olá, Valéria. Sabe por quê? Quando eu falo, é uma coisa, né? Essa... Eu tô pensando... É genérico falar que ela é muito... Eu tô pensando só em atriz loira. Esse é o problema. E ela, pelo jeito, não é loira. Ah, já sei quem é. Quem, meu amor? É a... Murilo Benício. Não, é a... Carol Castro. Esse olhinho da Carol Castro aqui, ó. A Barbuzani fica com Carol Castro. Mas a Carol Castro tá no ar atualmente, eu acho. Não, eu acho que ela saiu. É? Ela tava no ar? Ela tá na novela do Sete. Eu acho que ela tá numa novela aí, eu não sei qual. Eu não sei, gente. Esse cantinho do olho aqui, ó... Também não assisto. Esse cantinho do olho aqui, ó, é o cantinho da Carol Castro. Parece a Carol Castro. Se não for a Carol Castro, eu acho que a Carol Castro deve ter uns 39 anos. Olha o Marco Leandro, bem bonito. O Simone Bernardes. Ó, a Carol Castro deve ter uns 39 anos. A Carol Castro é bonita, a Carol Castro é morena, tem o cabelo preto e é carioca. Carol Castro tá apostado. Na próxima, na próxima, na próxima dica eu vou falar aonde foi que ela começou a trabalhar. A Carol Castro começou numa padaria chamada Itamaraty. É, padaria alfa. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar do bafão da semana? Não, gente. Vamos falar de bacharia? Isso aqui é uma bacharia. Não, bacharia mesmo. Faz tempo que a gente não tem uma bacharia tão grande aqui pra falar. Vamos falar do suposto Lucy Gay. Não tem aquele caso, quando fala nos Estados Unidos, que tem lá o Hillary Gate? Esse é o Luciano Gate. Lucy Gay. Lucy Gay. Mas é o Lucy Gay. Tá bom. Gente, a verdade é o seguinte. A ex-mulher do Luciano, de nome, como que ela chama? Você fez até uma bolinha aí. Cleo Loyola. A Cleo Loyola, que é essa mulher que vocês estão vendo aí, ela é ex-mulher do Luciano. E pelo jeito eles não têm uma relação muito boa. Não. O casamento terminou há décadas, né? Há muito tempo. Ele é casado com outra mulher hoje, tem filho, outros filhos. Isso. Muito bem. Só que eles têm um filho em comum. Que é o Ed. E esse menino, ele foi acusado de agredir, não é? A namorada. A namorada. Ele nega tudo. É aquele caso na justiça. Um acusando, o outro defendendo. E aí a gente vai ver onde isso vai dar. Mas a Cleo... Cleo? A Cleo? Cleo Loyola. Loyola. Ela soltou os cachorros, né? Ela... Ela jogou cocô no ventilador. Ela fez isso. Ela fez isso. Ela jogou na turbina. Fez assim, ó. Vapo com o universo. A hora de falar mal do filho, falar que o filho não trabalha, que o pai vai lá, passa a mão na cabeça, quando é preso, paga fiança e não faz nada. E até hoje é tratado pelo papai. O que ela falou do ex-marido? Eu vou falar... Eu vou abrir aspas aqui, tá? Porque não sou eu que estou falando. Exatamente. Eu nem conheço... A gente não quer receber nenhum processo. Olha, o único cantor sertanejo que eu conheço pessoalmente é o Santiago, do Guilherme Santiago. E eu não vou falar nada. Não precisa falar mais nada. Abre parênteses aí, ó. Foi a Cleo que falou, tá? Dois filhos de Francisco, que é o filme, traz consigo uma mentira. BAM! Tadam! Ele me retratou como adúltera, que eu tinha traído ele, quando na verdade ele tinha vários casos no estado de Goiás com vários homens. BAM! BAM! Fofoca com cheiro de pequi. Ele sempre... Gente, de novo, estou falando. Foi ela que falou. Ele sempre gostou de macho. E eu sempre carreguei isso comigo. Agora eu não preciso mais. Eu sou livre falando a verdade. Ela falou mais coisas. Falou mais coisas e agora eu vou ler as outras coisas. Abre aspas de Cleo Loyola. Vai. Ele gosta de homens. Ele gosta de gays. Ele é muito gay. Não, ele é íngue. Ele é um gay e deveria se liberar. Só assim ele viraria uma pessoa melhor. Lucy Gay se liberta. Você machucou o nome dele. Você manchou. Você manchou o nome dele. Aquele momento que a minha imagem apareceu no filme. Mentiroso, falso, hipócrita. Bom, isso ela disse para as pessoas. O Léo Dias soltou isso ontem. O Léo Dias não tem... O Léo Dias fala tudo. O Léo Dias soltou isso ontem. Isso aí já virou um bafafá ontem à noite. A gente acompanhou nos programas de fofoca. E é o assunto de hoje também. Gente, o que você acha? As pessoas agora estão aguardando uma posição do Luciano. Do Luciano. E até agora ele não falou nada, né? É, pelo menos até o início aqui a gente não viu nada aí do Luciano. E também, se for, se não for, eu não tenho nada a ver com isso. O que eu gosto é de baixaria. A gente não tem nada a ver com isso, mas é a nossa missão. A gente... O que é fofoca? O que é fofoca? A fofoca é falar da vida dos... Cuidar da vida dos outros. É, e a gente está cuidando. É, exatamente. Não tem problema nenhum. Aqui, ó. Fofocalizando. Inclusive, eu gosto sempre de lembrar que é fofocalizane. Não é fofocalizane. Mas você é convidada, tá bom? Se eu quiser trocar o convidado, eu troco. Beleza? Ô, Luciano... Ele me ama, gente. Você quer que eu me retire, querido? Não. Pelo amor de Deus. Eu não sou nada sem você. Pode ir, se você quiser. É que eu sou bipolar também. Você vai acabar com a criança? Você quer, amor? Não. Vamos só terminar esse assunto aí. Então, a gente não sabe onde isso vai parar. Ela falou isso tudo. Tem gente... Nós temos pessoas que conhecem o Luciano. Tem pessoas aqui dentro do SBT interior que tem casa na praia, do lado da casa do Luciano. Que já foi... Foi na praia? Na praia. E nós fizemos a seguinte pergunta. Você acha que o Luciano é gay? Essa pessoa que conhece ele. E essa pessoa disse que eu acho que não é. É. A pessoa acha que é... Você sabe que na hora do... Intriga. Você sabe que na hora da briga, as pessoas às vezes falam coisas que são mentirosas, só pra atingir a outra pessoa. Então, nós não somos fiscais de nada aqui. Cleo, a gente tá esperando você entrar em contato com a gente. Luciano, a gente tá esperando você entrar em contato com a gente. Por favor, tá bom? Próxima quinta-feira a gente fala, né? Até porque senão o filme chamaria um filho e uma filha de Francisco. Vamos lá pro próximo assunto. O canal de filhos de Francisco. Olha, Juliana Silvestre. Tudo bom, Juliana? Beijo pra você. Ju, Ju. Ju, chama nós. Me ajuda aí, Ju. Põe a foto aí, ô Douglas, de quem que é essa criança aí, ó. Eu acho que é a Carol Castro. A Carol Castro é a atriz. A Carol Castro tem 39 anos mais ou menos. É carioca. É carioca e é bonita. E a atriz. Essa criança começou a carreira fazendo um bico, uma pontinha de... na malhação. Ah. Será? Juliana Paz? A Juliana Paz, será? Começou como figurante na malhação. E se tornou uma grande atriz. Eu acho que é... Mantenho a minha postura. Carol Castro já fez malhação? Eu não sei. E eu não lembro também. É, eu não sei. Gente, tem uma coisa que eu nunca assisti na minha vida foi malhação. O Douglas falou que já. Ah, o Douglas assistia a malhação na época do cabeção. O Douglas, eu também assisto a malhação, ó, desde quando a malhação era academia. Na academia. É. Eu acho que é a Carol Castro. Você quer o Ju Silvestre, Simone Bernardes, Juliana Quinusti. Juliana Quinusti. Juliana Quinusti, é verdade. Olha, é verdade. Mas, gente, ó, se você colocar Juliana Quinusti vai ser uma... É a cara dela colocar Juliana Quinusti, que nem famosa é direito, gente. Cadê ela, Juliana Quinusti? Ela é mais famosa que você, por exemplo. Não, tudo bem, mas você não pôs a minha cara. Eu não sei quem não sou eu, eu não usei brinco. É. Vamos falar de mais confusão? Vamos falar, a briga continua. Não é só Cleo Loyola e Luciano, do Zezé de Camargo e Luciano, não. É do Zezé de Camargo e Luciano, é ótimo. É igual a Sandy, a filha do Chitãozinho e Chororó, né? Vamos lá. Aconteceu uma saia justa com os filhos do Catra. O Catra deve estar se revirando no túmulo. O Catra tinha, né? Morreu. Olha só, 32 filhos. Se fosse fazer um reality show, dava pra fazer duas edições, só com o filho do Catra. São os filhos do Catra. Sabe o que aconteceu? Eu vou te contar. A semana passada teve o prêmio Multishow. E lá no prêmio Multishow, o MC Juninho, ele apresentou um prêmio. O MC Juninho é quem? O MC Juninho é um MC. É um MC. Tem tantos MCs. É um MC. É um MC. Tem gente que gosta de falar de Mac. É um Mac. Muito bem. É um Mac. E ele apresentou o prêmio do Multishow. E na hora que ele chamou a pessoa da plateia, chamou o Alan, que é sobrinho do Catra, não é filho. E ele apareceu como filho. Aí o que aconteceu? Os filhos dos, todos os filhos do Catra, que são filhos... É, falaram assim, não, peraí, mas ele não é filho, por que ele que tá lá e não somos nós? Tipo, ele foi representar o Catra no prêmio. Ele foi representar o Catra. Aí, isso aqui é um bafafato, porque o primogênito, o primogênito é o primeiro. O primogênito falou, não, tinha que ser eu que sou realmente filho do Catra. Sou o que tem mais visibilidade, sou o que sou há mais tempo filho dele, porque sou primogênito. Mas, gente, o Alan, ele não é filho de sangue, mas é filho de criação, porque o Catra adotou ele quando era pequeno. O Catra adotou ele, e assim, sempre deu o mesmo tratamento pra ele e pra todos os filhos. Todos os filhos. Todos os filhos. Mas gerou, eu não sei quem é quem aí, tá, gente? Eu só sei quem é o Catra que tá aí no meio. O resto, os outros, eu não sei quem é filho, quem é irmã, quem é parente, quem é vizinho, quem é o quê. Aí, mas é importante falar que a mulher do Catra, a Silvia Regina, colocou um ponto final nessa história. Ela falou assim, aqui em casa nunca teve essa história de quem era ou não filho, até porque todos eram, né? Meu marido sempre honrou com todos os filhos e todos eles têm o mesmo direito. É a norma aqui em casa, um ajudar o outro sempre, tudo pela família. Tá vendo? Ela foi lá e abafou o negócio. Os filhos brigando, ela foi amenizar o negócio. Mas, ó, eu vou te falar uma coisa. Você e sua irmã são duas só, brigaram muito? Brigamos muito, a gente briga até hoje. E você imagina 32? Você tem irmão, você briga com o teu irmão? Eu briguei pouco com o meu irmão, pra te falar a verdade. É que eu não sou de briga. Mas se eu tivesse mais 31 irmãos. Barraqueiro de nós dois é você. É você. Você que é barraqueiro. Você que é. Você. Renata Dias Renô. Eu não quero brigar aqui. Lúcia Oliveira falando que é a Juliana Paz. Você acha que é? A Juliana Silvestre. Nunca assisti Malhação. Dá outra dica. Dá uma dica ruim. O pai dela é militar. Ajuda. A Aline Pinho também acha que é a Carol Castro. Eu acho que é a Carol Castro. Já foi mulher de bandido em novela. Mas a Juliana Paz só tem 39 anos. Achei que ela tinha mais de 40. Põe de novo, por favor. Nós cortamos o assunto do Catra terrivelmente. É, gente. Ah, ó. Eu não sei. Juliana Paz. Ah, não é choca. A Juliana Paz já foi mulher de bandido em novela? Eu não sei. Não sei. A Carol Castro deve ter sido. Ela já fez tanto papel. Eu tô entre a Carol Castro e a Juliana Paz. Tá bom. Aí você vai ter que escolher entre elas ou outra. É. Então, não sei. É só essa dica que você vai falar. Só essa dica que eu quero dar agora. Gente, me ajuda. O Ju. Tá, ela é símbolo sexual. Aí você vai matar. E agora? A Juliana Kinocho não é símbolo sexual. Não é mesmo. Porque a gente não conhece ela direito. Vamos falar de casamento. O que ela tá fazendo hoje? Vamos falar de casamento e depois a gente fala dessa criança. Vamos. Terezinha Oliveira, um beijo. Tia. Terezinha, eu morro de saudade de tomar um café da tarde na sua casa. Convida a gente. Convida a gente. A gente toma café na casa assim. A gente leva pão de queijo, a gente leva as coisas. Não, eu só levo a fome, tia. Olha a Juliana Moreira falando que é a Débora Seco. Será, Ju? Débora Seco, pode ser. É cariola. Mas a Débora Seco, você teria falado que ela tá no ar, né? Porque ela tá fazendo sucesso aí. Ou não teria falado. Você não ia ter mentido. Não, eu não teria mentido. Ó, a Simone também acha que é a Juliana Paz. O pessoal tá mudando pra Juliana Paz. Eu acho que eu vou ter que mudar. Eu vou ter mais uma chance depois? Tá, vai ter segundo turno entre as duas. É a última vez que eu falo Carol Castro. Depois pode ser que eu mudo de ideia. Porque agora eu quero... Eu já tô preparando minha roupa. Eu também, meu vestido já comprei. Já? É. Eu já tô preparando minha roupa porque vem aí... O casamento... O casamento do século. De Brumar. Eu tô ansioso por esse dia. Eu tô ansioso. Nós já recebemos convite aqui em primeira mão. A gente quer falar pra vocês. É? É. Entendi, então. Primeiro de abril. É, exatamente. Sabe por quê? É o seguinte. O Neymar deu uma entrevista pra Glória Maria. Sabe a Glória Maria? Aquela mulher que nunca... Ninguém falou a idade dela, mas que ela já tem 72. E aquela não tem 357 passaportes. É, isso daí, essa daí. O Neymar deu uma entrevista pra Glória Maria, pra um site chamado Top Magazine. E o Neymar falou que ele já tá sentindo que tá chegando a hora desse casamento. É, já tá maduros, né? Porque eles estão, tá tudo bem. Eles não têm problema com dinheiro. Você quer ver que ele tirou um hack aí, pagou já. Ele tirou um hack numa loja que divide, faz aqueles boletos. É, naquela loja que tem o nome de um estado. Foi lá, fez 24 vezes. Conseguiu pagar o hack. Pagou tudo, bonitinho, o hack. E disse que agora ele tem dinheiro... Tirou um hack. E disse que agora ele tem dinheiro pra casar. Ele ganhou uma casinha popular, agora tá mobiliando a casinha. É, isso. Mobiliou a casinha. E agora ele tá se sentindo preparado pra pensar em casamento com a Bru. Será que ele tá sendo pressionado? Olha, eu não sei. Ele falou assim que tá chegando a hora de casar. Mas ele insiste em dizer que essa hora tá chegando. Porque isso não tem nada a ver com relação com fama, com dinheiro, com sucesso. É que é uma questão do relacionamento. O relacionamento evoluiu, avançou. Ele falou assim que o relacionamento atingiu uma maturidade. Coisas que eles não tinham antes. Por isso que era aquele negócio, iô, iô. Largava, voltava, ia. É, né? Ela ia pra Paris, voltava pro Brasil. Eu não sabia onde ela ficava. Se era Paris, se era Brasil. Eu tava indecisa. Ó, o Ed está falando que esse casamento só perde pro da Simone e do Alain. Queria, você grita, você acaba com a orelha do menino ali, que tá com fome. Desculpa, Douglas. A semana passada ele saiu daqui e foi direto pro motorrino lá do ingologista. Coitado, gente. Ele saiu daqui com enxaque. Doutor Afrânio, né? Afrânio é nome de médico. Você percebeu? Eu não sei. Você nunca viu um Afrânio veterinário? Não. Médico. A doutora Afrânio, geralmente velho. Aliás, eu queria muito achar uma criança chamada Afrânio. Pro casamento do Brumar. Você vai assim? Eu vou. Não vai nem entrar. A Juliana. Achei que fosse o casamento da Renata. Quem é, Neymar? Com quem? Olha, o casamento da Renata falta só o noivo. Só falta o noivo. Esse pequeno detalhe. Eu já tenho dinheiro, já tirei o hack. Já tenho a casinha, agora só falta o noivo. Mas eu acho que você tem candidato. Olha, você está parecendo uma jaguatirica à noite. Pronta para o ataque. Aquela jaguatirica que dorme debaixo da jabuticabeira. Aí você acende aquele farol de milho e o olho dela faz assim. Muito bem. A verdade é essa. Ele está pensando em casar. A Bruna também está pensando em casar. Logo, logo, podemos falar aqui do pedido de casamento entre Neymar e Bruna. Bruna Marquezine. Está no Lance Net S. Pode falar. Hashtag Brumar. Não se esqueçam da gente, tá? Eu quero muito. Eu quero muito. Eu quero comer docinho, bom. Eu quero muito ir no casamento. Eu quero dançar, com certeza, que é o Alok que vai tocar, né? É, com certeza. E deve ser aqueles casamentos maravilhosos. E eu com certeza ele vai pagar passagem para todo mundo do Paris. Será que vai ser em Paris? Eu acho. Ai, eu quero ir. Gente, Neymar! Neymar! Neymar, aqui. Desculpa aí, gritei. Ah, eu sonhei que era a melhor amiga da Bruna Marquezine. Não é mentira. É? E ela nem te conhece, né? Não, no sonho. Você conversava com ela? Ela me chamava de rei, eu falava tchau, Bruna, abraçava. Ai, amiga, preciso te contar uma coisa. Sabe umas coisas assim? Sabe com o que? Eu sonhei com uma pessoa famosa esses dias também. Quem? Que é a Sabrina Sato. Ah, verdade? É, sonhei que eu estava conversando com ela, você acredita? Quem é a foto, quem é a criança, cadê a foto? Eu acho que eu vou trabalhar com a Sabrina Sato. Eu também acho. É, eu acho que é Juliana Paz. Fechou Juliana Paz? Fechou Juliana Paz. O Marco Leandro, peraí, calma. Então, podemos fechar na Juliana Paz? Todo mundo aqui está falando Juliana Paz. Vamos lá. Quem é? Quem é? Ai, você é muito inteligente. Você é muito inteligente, tá? Juliana, ela tem 39 anos. 39 anos, ela completou esse ano. Eu achei que ela já tinha mais de 40. Olha só. Bonitona, enxutona, né? Lindo dela, né? Enxutona. Você tem muito dela. Tenho, né? Só falta ser famosa. Não, eu não estou falando dessa questão. Estou falando fisicamente, dizendo, você é bonita, você é exuberante, você é mágica. Você é exótica. Você desperta lacívia. É, gente, porque lacívia era o tema anterior. É, o Mário falou tanto lacívia que a gente dedica esse programa a essa palavra hoje. Lacívia. Ele falou... O que quer dizer lacívia? Desejo. Libido? Não, não é isso. Vamos procurar aqui. Lacívia. Dá tempo? Não sei o que dá pra procurar. Dá, dá sim. Lacívia. Eu ouvi essa palavra depois de muito tempo hoje, porque dá tempo? Sua internet é rápida aqui. Ah, já. Minha internet já entrou. Se alguém souber, manda lá antes. Aqui, ó. O que é lacívia? A gente quer saber o que é lacívia. Luxúria, sensualidade, volúpia. Ah, é isso mesmo. Você tem isso. Libertinagem. Principalmente quando você deixa o cabelo assim, ó, mais armado. Olha, parece a Juma Marroá. Lembra do Pantanal? Não parece a garbota? A Juma Marroá, na abertura, ela nando e venanço pelada subindo na... Lembra disso? Não parece a garbota? Não. Café com a garbota de mulher, parece sim. Subia na árvore, metade jaguatirica, metade... Juma! Juma! Não era assim. Ó, depois dessa também deu. Tá bom? Acabou o tempo. Virou a baixaria, gente. Virou a baixaria. Vamos embora logo. Beijo. Até quinta-feira. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Você é muita gente, meu amor. Você é muita gente. Apesar de despertar a lacívia, você é muita gente. Você também, você desperta a lacívia. Nossa, você tem cheiro, sabe o seu cheiro? É de perdição. Você tem cheiro de pequeno. Nossa, você tem que 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 cheiro de pequeno.